Fala galerinha do YouTube, Ladies Farda de volta no Pokécube! Eu estava upando meu Pokémon, estou aqui com o Lorde, e aí Lorde? E aí galera? Estou aqui com o meu assistente Vicente, só que ele só está na chamada por enquanto. Oi! E o Gabrielzinho, acho que está por aí também. Olá! E eu encontrei o Togepi, deixa eu pegar meus Pokémons aqui, que eu não quero, eu só tenho duas Master. E eu não quero perder. Olha, tem mais de um! Qual que é o sexo? Tem outro ali, esse daqui é uma menininha. Eu vou usar logo uma Master aqui nele e naquele dali. Togepi, peguei logo um Togepi. Macho? Fêmea. Os dois? Calma, o outro eu não vi ainda, vou chegar perto dele. Vou capturar logo esse daqui. E esse é macho, é macho. Ah, então eu vou... Só que esse eu vou tentar capturar com... Essa Pokébola aqui. Nossa, eu peguei de primeiro. Olha, tu vai querer capturar a evolução com a Pokébola mais fraca e com a eu... Não, eu capturei a evolução com a Master e deixei só um deles para pegar com a Pokébola mais fraca. Não. Ah, galerinha, eu vou dar uma pausa aqui, para o Vicente entrar, ele não entrou no SEV. Para o menino. Para o menino. Eu não posso usar? Não. Toma! Estou zoando, pode. Está bom, né? Pode sim. É engraçado que quando a gente briga com ele, ele faz biquinho. E eu? A gente volta já. Ah, deixa eu soltar aqui para mostrar para o pessoal. Cadê? Ah! Este... Está aqui, que lindo, é muito fofo, viu? Ah, esse aqui eu capturei, só que eu não gravei, galera. Você já viu uma tartaruguinha vermelha? E, Vicente? Tartaruguinha vermelha? Aham. Tem mais algum detalhe? Você tem algum detalhe? Ela está falando. Deixa eu ver. Como é que se pronuncia esse nome, meu Deus do céu? Essa eu nunca vi. Chukley. Chukley, calma aí, né? S-H-U-C-K-L-E. C-K o quê? Succo. É Succo? Acho que é. Eu não me lembro muito bem, acho que é essa o pronúncio. Essa aqui eu não... Ele é uma tartaruguinha vermelha com a cabeça e os braços amarelos? Sim, sim. É bem bonitinha. Não sei se é forte, não sei se é fraca. Esse daqui eu não conheço muito dele. É rara? É rara? Sim, eu nunca achei uma assim no survival. Não, aqui nessa área aqui que está planando aqui, que ainda falta terminar, tem muita dela, de vez em quando aparece. Sério? Sério. Eu já matei uma ainda agora, hein? Lola, tem que dar uma explorada por aí. Eu não sabia que você queria. Eu nunca vi esse Pokémonzinho em Pokécube, não. Não? Não. Não. Se eu te olhava, não. E é porque a gente já viu muito. Bom, galerinha, eu vou dar uma pausa para os meninos entrarem. Nem dá pausa. Vamos abrir aqui. 51004 Tossezinha Tossezinha de fresco Tá olhando aqui sobre esse... Muito fofinho, viu? 5151004 E está de noite. Vai mostrar aqui para o pessoal. O pessoal adiantou muito aqui, galera. Posso falar uma coisa? Pode. Você não está no ramacho. Ah, é. Agora eu vou dar uma pausa mesmo, galera. Voltei aqui, galerinha. O Lutini está apanhando ali. Lutini? Sai, bicho. Eu estou fazendo meus itens. Vou morrer. Ai, satanás. Meu Deus do céu. Está um povo mole. Eu estou assando carne aqui, galera. Porque eu estou... Ah, eu estou cheio de comida. E eu ainda pedi. Maldito. Ele negou, ó. Fazendo. Mas olha a quantidade de carne que tem aqui para assar. À medida que a gente vai upando Pokémon, gente. Olha a quantidade. E eu estou usando madeira, porque eu deixei o carvão todo em casa. Ah, tem aqui pedra lisa que você está pedindo. Eu queria. Quando? Para evoluir o Google. Eu não queria para isso. Eu queria para fazer uma fornece, mas já tinha uma aí. Olha, olha o meu Pokémon. Qual o level que ele já está. Não sabe o que é que é importante. Sabe o que significa? Significa que eu vou matar ele para upar. É? Tenta. Vai, 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 vai. Tem certeza? Tem certeza? Tenta. Quanto que eu ganhei se eu matar? Não, depende do Pokémon que você vai jogar. Lady, posso matar ele? Posso tentar matar ele? Só com um? Tá, joguei. Eu já o tenho aqui, ó. Olha aqui. Olha o fight aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah! Ah, assim não vale, não. Assim é covardia. Qual? Esse grandão? É do Vicente. Ai, meu. É a Muna? Ou não? Não. Eu penso que eu nunca vi. Esse é aquele Pokémon lá da floresta. Aquele lá. Aquele lá. Ah, aquele lá. Ah, aquele lá. Aquele mesmo. Vejo toda vez. Ah, deixa eu ver onde é que tá o meu outro Pokémon aqui. Você também. Não! Nossa, por um momento eu fiquei me perguntando. Ô, Leide, ô, Leide. Se tu afinar mal um pouquinho essa voz no vídeo, vai torturar muita gente, é sério. O pessoal que sabe o que que aconteceu? Gente! Ele já ia evoluir. Mas ele tá aqui. Não tá, o Axel. Ah, tá. Para de jogar Pokémon, ele vai evoluir. Eu vou voltar o mapa, galerinha. De novo. De novo. Volto já. Nossa! Voltei, galerinha. Nossa, o quê? Nossa. Nossa. Não acredito. Não, 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 não. Errado isso. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Eu vou jogar ele na Poké Cura. Vou curar ele primeiro. Vou curar meu Pogipi. Vou curar você. Deixa eu ver, meu Charminion. Meu Axel. Axel. Você tá curando? Sim. Avisa, né? Senão eu ia quebrar com o teu Pokémon dentro. Pô! Ah, aqui você ainda não tem a carne. Ah, é. Agora eu tenho a carne. Vamos lá. Um, dois, três. E vai sumir. Sumiu. Ai, meu Deus. Tá vendo, galera? Tá vendo, galera? Axel de novo. Outro, Axel. Um, dois, três. E esse não sumiu. Não adianta eu voltar ao mapa, porque vai bugar do mesmo jeito. Deixa só um mesmo. Sabe o que a gente vai fazer agora? Mudei de ideia. O quê? Nós vamos procurar um reino tão, 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 tão distante que a gente só vai achar Pokémon evoluído. Sabia? Não dá pra evoluir. Que eles somem, eles desaparecem. Bora? Bora. Quem que é um Taurus? Sai, bicho feio! É, tá todo mundo com Pokébolas. Eu preciso ir fazer. Alguém quer Taurus? Não. Eu tenho bem poucas. Ah, agora que direção tomar? Deixa eu ver. A toque é pra ali, então a gente vai em sentido contrário. Tá, eu já vou. Vamos por aqui. Tá aí, os baús aqui com os ídolos. Ah, tá marcado aí. Se perde não. Se quiser levar a carne, só. Eu tô com 21. Eu posso dar TP? Eu posso ter bicho me batendo. Ele tá quase evoluindo, né? Ah, eu vou pegar meu Axel, deixar só meu Charminha. Eu vou evoluir ele quando. Quem? O Axel? Eu ia... Eu ia... Eu ia... Daqui a pouquinho ele tá evoluindo. Lol. Que Pokémon aquele que eu tô vendo levando dano lá na frente, ó. Que diferente, gente. Olha. Onde? É porque o mapa tá bugado pra mim. Pra mim também. Vem aí, fofinho. Não vou te deixar na água, não. Que da hora. O Pokémon dele. Ah, eu tô vendo um Pokémon ali. Estranho. Morreu. Como que ele era? Não sei. Só vi o outro. Parecia um pássaro. É um pássaro? É um avião? Não. É uma jacotiri. Lol. Nem parecia que tinha terra aqui. Lol. O meu jogo travou. Percebi. Ah, Pokémon! Não. Imagina. Aqui não tem Pokémon. Tá jogando o mod do Pokémon aí. Olha o Pokémon. Não é sério? É engraçado eu jogando agora com medo de entrar na água, Lorde. Essa foi boa, viu? É porque a gente tá jogando o packzinho da Ladyzinha do Lordezinho. A gente não pode entrar em água, é muito ruim. Né? O Pokémon que é da Ladyzinha do Lordezinho. Mas essa daí foi boa, viu? Com medo, em outro mod. É trauma, viu? Né? É traumatizante, hein, galera? Ah, morreu antes de eu chegar aqui. E aí, o que faremos? Como é que nós vamos seguir aqui em frente? Mapa todo bugado? Barquinhos? Não, agora eu não sei. Meu jogo travou. Da hora, viu? E o Vicente pegou o Pokémon que eu capturei. Peraí, ele pegou o Pokémon que eu capturei? Hã? Ah? Eu capturei ele, ele foi pro chão e não deu tempo de eu pegar. Foi pro Vicente. Tá, mas então ele não pegou, então... Ele está com tua Pokébola. É isso. Não tá, porque só... Entendida. Ai, foi. O menino do TP. É por causa que... Eu não sei em que que eu tô. Vou fazer mais um, que se um quebrar... E aí, vamos de barquinho? Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Faz aí. Mas não era pra você... Pra você pegar a minha madeira. É quente. Eu não tenho madeira mesmo. Ah. Fica aí. Toma. Joguei aí. Ai, buguei. Eu também. Nossa, travou, galera. Que que houve? Desbugou. Não foi você que tentou entrar no meu barco, não? Não. Olha. Eu posso... Eu posso falar uma coisa? Ah. Eu não me lembro como ele fez barco. Fala sério. Tu não sabe como eu ia entrar no barco? Eu tive esquecido. Caraca, velho. Opa. Ele estava tentando de funcionar. Que vergonha, galera, desse povo. Hã? Quem? Sei não. E eu não fiz mais a Atlantis lá, galera. Depois que um tempo eu volto lá. Ai, que povo com mania da TP. É meu serviço. É teu serviço? Você vai ajudar? Não acredito. Ué, falei que eu vou entrar quando for pra fazer lá a parada. Olha, tem terra aqui. Será que é só uma ilha? O bom é que a lei está bugada. Ela tá... Ela tava... Ela tá lá no... Lá atrás. Ah, tirei fininha, ó, galera. Ah, eu vou procurar aqui o que eu encontro. Tá muito bugado os barcos, viu? Não, ali é a terra de cogumelos. Eu não quero ir pra terra de cogumelos. Então vamos pra cá. Eu só tô... Eu só tô vendo um barquinho andando sozinho. Sério? Hã? Tive 3. Atropelei um pokémon. Atropelou um pokémon. Isso aí, ó. Falei, viu? Alguém tem os números ainda? Não. Não. Eu já falei, anotem. Cês nunca anotam? Toma, toma. Atropelar o cabeção. Quebrou meu barco. O cabeçudo que eu... Atropelar. Grande atropelar esse teu aí, viu? E agora? Cadê o barquinho? Estão no meio do mar. Vou morrer. Cadê a Lady, cara? Eu vou morrer. Para de tirar onda, galera. Vamos subir. Coisa mais feia que a Lady fez. Porque a Lady desapareceu. Ali! O que que eu fiz? Tá vendo o barquinho de reserva, galera? O meu barquinho de reserva quebrou. E agora? Eu só tenho um. Eu também só tô com esse agora. Não posso bater mais, não. Mas eu tenho madeira aqui. Eu tenho 20. Sim, como é que a gente vai fazer no oceano? É? Se vira? A Lady. Ai. E lá no fundo, faz as troças. Colocar aquele bichinho que não perde... Ah, é. Que a gente pode respirar embaixo da água. Que filha da mãe! Só que tem um porém. A gente não tá com o livro. O livro ficou em casa. O Lady. Vicente? O Lady. Oi? Morreu. 51, 042. Sabe o que que deu? Oi. O bichinho quebrou meu barco. Nossa, que lua linda. Carvanha do capeta. Eu vou dar um corte. Morreu. Eu vou dar um corte, galera. Até chegar em alguma terra. E eu volto já. O Lady, tem um neve aqui do lado. Voltei, galerinha. Eu acho que... Sei não. Não é uma ilha só, não. Que é muito grande. Nossa, é uma ilha gigante, né? Imenon, né? Continente. O Lady, faz a TP? Oi, oi, oi. Pode. Já deu, né? Que absurdo. A Lady acabou de falar em TP. Eu preciso olhar. Sabe o que que essa área aqui deve encontrar? O que? Suicone. Não dá nem pra correr, que é tudo esburacado. Ó. Eu consigo correr, eu sou um... Orcelote. Eu também tenho um Orcelote, mas tá difícil. Tem que ser muito... Eu não tenho Orcelote. E não vai ser, porque eu acho que ele não tá... Será que é só uma ilha aqui? Eu não achei um Pokémon, viu? Eu encontrei um aqui. Um Slowpoke? Um Slowpoke, só. Esse que eu achei também. Vou procurar um só mais aqui. Aqui deve ter Smizzle também. Bem provável. Meu Pokémon vai perder... Vou dar um ataque. Pro Slowpoke. Nossa. Ah, eu mudei o ataque, ele não perdeu. Não. Não. Ah. Eu já pensei que eu tinha perdido minha Poké Cura. Eita. Eu tenho Poké Cura aqui, caso alguém perca. A Lady perdendo Poké Cura. Isso não é comum. Novidade. Isso não é comum. Novidade. Não, não é comum. Novidade. Ah, tá. Apesar que naquele tempo que eu jogava com você, é quem vem me pedindo. Eu não lembro disso não. Prove. Você mesmo. Prove. Puxa saco. Tem teus vídeos aí. Puxa saco. Tem teus vídeos aí. Olha a Prove. Ela me agrava as provas dela. Olha. Olha o leve dos Pokémons aqui já é bem fortinho. Leve. Olha. 36, 40. Ela tá ficando bonzinha. Vai evoluir, vai evoluir. Meu Pokémon já está quase evoluindo. Puxa, gente. Mais um Poké Sack. Mais um? Deixa eu curar ele. Para. Fala, Gabriel. Não, é porque o Vicente esqueceu de anotar os números. Não. Não, agora que eu falei. Ah, eu não falo mais não. Ah, eu já sei. Toma, toma. Eu não deixava, eu não deixava. Evoluiu. Uou, gente. Eu só tinha o Charizard na 1.2.5. Faz tempo? Foi muito, muito, muito tempo. Saudade. Saudade mesmo. Nossa, o meio tá diferente. Agora, tá não? Deixa eu ver. Aham. Tipo, eu nem tô aí, tá ligado? Cadê? Ele sumiu? Tá aqui voando. É, tinha a impressão que ele era maior da outra vez. Ele tá menor agora. Sim. Aham. Não é não? Não é impressão minha. É, tá parecendo. Ele tá menor que a gente. Sim. Ele era bem grandão. Encolheram, coitado. Agora, ele não é lógico, né? Porque ele é um dragão bem gigante. Vamos procurar explorar mais alguma coisa? Eu quero ver quando é que o Pokémon vai resolver esse problema desses bugs. Uai, quem é você? Ah, você é legal. Eu quero você. E meu Pokémon bugou. Você é legal. Olha, ele também evoluiu com espada à noite. É. É, se ele não me pegar primeiro, né? Sai, capiçudo! Capiçudo. Por isso que vocês são um de xerido, viu? O quê? Vicente aí, ó. É o Vicente, ó. Eu não deixava, eu não deixava. Ela chamou pra briga. Peguei. Olhei, olhei. Posso dar TP? Não! Não! Ó, viu aí? Eu só adivinho, ó. Eu não deixava, ela chamou pra briga. A Leide está muito brigona hoje. Tá, Leide, pode? Pode, capiçudo. Leide. Oi. Você vai evoluiu? Eu não tenho, eu só tenho uma espada diamante. Eu não vou gastar minha espada diamante nele. Eu tenho ferro e stick. Cadê? Aqui, a espada. Acho que eu peguei. Não peguei. Puxa. Digi evoluindo. Eita! Digi evoluindo. Olha que bonito. Agora eu posso matar? O E-Vile. Não, não pode. Tome. Bom, galerinha, esse episódio vai ficar por aqui. É, eu gostei dessa área aqui. Provavelmente, talvez a gente encontre o Suicone aqui. Sabia? É uma área plana. Nossa, tá muito fofinho meu Pokémon. Toma, bem feito. Aham. Toma, bem feito. Você quer matar meu Pokémon. Obrigada, Lorde, pela companhia. Nada. Obrigada aos cabiçudinhos aí. Obrigada, cabiçudinhos. De nada. De nada. Porra aí, vocês são lesados, hein. Eu gosto de perturbar com eles, galera. Valeu, até a próxima aí. E fui! Fui!